Música Olá galera, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui num dia muito especial, gravando alguns clipes do nosso trabalho E vai ser muito bom nós compartilharmos de coisas que Deus tem feito na nossa vida com pessoas como você William, está sendo muito bom mesmo o dia que nós estamos vivendo aqui É isso aí Matheus, toda preparação aí, foi Deus que resolveu pra nós esse local e vai ser benção Quero que você compartilhe esse vídeo, esse clipe, que seja uma benção pra nós mesmo com a sua vida, amém? Tenho certeza que através dessas canções Deus vai tocar muito no seu coração E você vai testificar aquilo que aconteceu na sua vida através de músicas como essa Deus te abençoe Mateus e William e você Aqui é Mateus e William, galera Mateus e William Isso aí é de multimídia, isso aí E hoje aí a galera gravando aí, Mateus e William Deus abençoe aí, vai ser benção pra todo mundo aí, em nome de Jesus Oh, 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 oh Aleluia, aleluia, agora juntos vamos cantar, aleluia. Vidas sejam alcançadas, vidas sejam tocadas, porque existe o poder do Tual Palavra e nós cremos em ele. É por isso que nós estamos aqui, que nós adoramos, que nós temos tudo de todas as coisas. Use as nossas vidas, deixe os instrumentos, o poder que ela tem em nós. Então, vamos lá.